Hoje a gente recebe aqui, eu vou ter, libera a bola lá, Lamonier. Hoje a gente recebe aqui, é com muita alegria, no estúdio do IBGE, os alunos do quarto e quinto período, aliás, período é faculdade, né? Quarto e quinto ano. Quarto e quinto ano, integral da escola estadual Rotary Club. Sabe onde é o Rotary Club, Lamonier? Fica ali na rua, hã? Lois, não, Loisense, lá no Granduquesa. Ali é Arthur Faratini. É no bairro Nossa Senhora das Graças. Conhece lá, né, Felipe? Você sabe quem trabalha lá, né? É, os estudantes visitam, é, os estudantes visitam as empresas que compõem o Sistema Leste de Comunicação, né? A Saber, TV Rio Doce, DRD, Rádio Imparsum, Rádio Bituruna e, claro, a TV Leste. Quem está acompanhando as crianças aqui e a gente cumprimenta são as professoras Karine, Maria das Graças e Selma. Acertei o nome de todas? Carine, Maria das Graças e Selma. E tem uma que tem uma distinção, é, e é especialista em educação, Jordana. Jordana, cadê Jordana? É pra falar assim, especialista em educação. É, Jordana, não é fácil, não. Ô, equipe, deixa eu fazer essa saída de bloco, então. Então, chamando as crianças aqui pra matar o gosto, né, de aparecer na TV, né? Vem cá, vem cá, vem cá, criançada. Fica aqui comigo aqui, ó. Pode vir aqui, ó. Junta aí, ó. Nós vamos encerrar o bloco com todos. Pode chegar aqui mais pro canto aqui, pode misturar comigo aqui. Isso, pode juntar. É quinto, é quinto e quinto ou quinto e sexto? Quarto e quinto. Pode juntar, pode juntar. Pode chegar mais pro canto aqui, ó. Chega pro canto. Isso, vai juntando. Pode vir, pode vir. Pode vir. Vamos prestigiar as crianças que vieram isso. Pode vir. Aí, ó. Pode misturar. Pode juntar, pode juntar mais. Um bocado pra frente. Pode vir, pode vir. Pode juntar aí. Quero que todo mundo saia na foto. Isabela tá fotografando aí, né? Deu pra aparecer todo mundo, Lamonier? Lamonier é um fenômeno, né? Ó, com essa imagem... E eu quero dizer pra vocês que o Sistema Leste... Agradecer o Léo e o Leoporto por acompanhar as crianças aí. Quero dizer que o Sistema Leste faz esse trabalho com muita alegria, com muita satisfação. Eu sei que vai ficar registrado na memória dessas crianças. E quem sabe amanhã ou depois, a gente não tem saindo daqui um grupo de jornalistas que vão pertencer ao Sistema Leste de Comunicação, né? Um dia eu tava lá na escola estadual Carlos Luz. Depois eu estive lá na escola Teotônio Vilela, que hoje é Padre Olalho. E hoje eu estou aqui. É por isso que a gente abre esse espaço com muita alegria. Agradeço as professoras. Leva um beijo pra diretora lá. É, diretora eu posso falar que eu posso mandar um beijo, né? É, minha esposa. Então, com essa imagem linda aqui da turma do Rotary Club, eu me despeço de vocês no Bloco do Esporte e volto já já ao vivasso aqui na Leste. E aí